Música Queridos amigos e irmãos, no próximo domingo a Igreja celebra a solenidade da Assunção de Nossa Senhora ao Céu. E celebramos esta festa exatamente ao término do Congresso Eucarístico Nacional. No final da Constituição sobre a Igreja, o Conselho Vaticano II deixou-nos uma meditação belíssima sobre Maria Santíssima. Aqui destacamos apenas as expressões que se referem ao mistério que celebramos nesta festa. A primeira é esta, a Virgem Imaculada, preservada e imune de toda a mancha de culpa original, Terminado o curso da vida terrena, foi elevada ao céu em corpo e alma e exaltada por Deus como rainha. Em seguida, perto do final do documento da Lumen Gentium, encontramos esta expressão. A Mãe de Jesus, assim como, glorificada já em corpo e alma, é imagem e início da Igreja que há de se consumar no século futuro, assim também na terra brilha como sinal de esperança segura e de consolação para o povo de Deus ainda em peregrinação até que chegue o dia do Senhor. Iluminados por este belíssimo ícone de Nossa Senhora Mãe de Deus, assunto ao céu, dentro do contexto deste 17º Congresso Eucarístico Nacional, nós queremos nos deixar conduzir por Maria dentro do mistério da Eucaristia. Ponhámonos a escuta dela, porque nela, como em mais ninguém, o mistério eucarístico aparece como o mistério da luz. Olhando-a, conhecemos a força transformadora que possui a Eucaristia. Nela, vemos o mundo renovado no amor. Contemplando-a elevada ao céu em corpo e alma, vemos um pedaço do novo céu e da nova terra, que se abrirão diante dos nossos olhos na segunda vinda de Cristo. Ninguém melhor do que Maria pode servir-nos de apoio e guia diante do mistério de fé que é a Eucaristia. Ao repetirmos o gesto de Nosso Senhor Jesus Cristo na última ceia, cumprindo o seu mandato, fazer isto em memória de mim, nós estamos também acolhendo aquele convite que Maria nos faz. Fazer tudo o que Ele vos disser. A mulher que nas bodas de Caná dera a sua colaboração de fé para a manifestação das maravilhas de Deus no mundo, no Calvário, mantém acesa a chama da fé na ressurreição do Filho e comunica aos outros com carinho maternal. Assim, Maria torna-se fonte de esperança e de alegria verdadeiras. Precisamos aprender de Maria a reviver o seu sim, a sua disponibilidade total a acolher o Filho de Deus na sua vida, que se transforma a partir daquele momento. Assim também nossa vida se transformará. Mas a nossa vida é verdadeiramente animada pela Eucaristia? Quantos obstáculos nós pomos diante da nossa participação na celebração eucarística? Maria, que praticou a fé eucarística, acolhendo no seu ventre o Filho de Deus feito homem, certamente nos ajuda a recebê-lo em cada Eucaristia, com aquela mesma disposição e amor com que ela o acolheu. Somos convidados por Maria a abrir o nosso coração, acolhendo com docilidade o convite de obedecermos ao seu Filho sem hesitação. A Virgem Maria caminha conosco e nos conduz ao altar. Quando Maria foi saudada pelo anjo que lhe apresentou o plano de Deus sobre a encarnação do Verbo, Maria respondeu, faça-se. Entre o faça-se de Maria e o amém que cada um diz ao receber o corpo do Senhor, há uma profunda relação. Maria acreditou que aquele que ela conceberia, pela ação do Espírito Santo, era o Filho de Deus. Nós também acreditamos que o mesmo Jesus, Filho de Deus e Filho de Maria, está presente na Eucaristia com todo o seu ser humano e divino. Nas bodas de Caná, quando faltou vinho, Maria disse aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Com sua solicitude, nos ensina a confiar no seu Filho e nos diz, não hesiteis, confiai na palavra do meu Filho. Se ele pode mudar a água em vinho, também é capaz de fazer do pão e do vinho o seu corpo e sangue, entregando a quem crê neste mistério o memorial vivo da sua Páscoa e tornando-se assim pão de vida. Maria, mais do que com suas palavras, nos ensina com seu exemplo. Ela nos pede para sermos obedientes ao pedido de Jesus. Ela mesma sempre foi obediente à palavra. À vontade de Deus, ela respondeu, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela, mulher solícita, não se fecha em si mesma, não se tranca no seu mundinho, mas pelo contrário, o seu amor a faz ser para os outros. Atenta, ela expõe a Jesus a falta de vinho. E o vinho é símbolo desta alegria de amor. Mas ele faz alusão também ao sangue que Jesus derramará no fim para selar o seu pato nuncial com a humanidade, sinal de amor que celebramos em cada Eucaristia. A Virgem Maria, como modelo da Igreja, pode guiar-nos para o Santíssimo Sacramento, porque tem profunda ligação com Ele. Unidos a ela, ouviremos Jesus, que nos diz de modo especial, neste Congresso Eucarístico Nacional, fazeis isto em memória de mim. Senhor, quando participamos da Sagrada Comunhão, vivemos o cumprimento do projeto de salvação da humanidade, iniciado pelo sim de Maria dado ao anjo na encarnação do Verbo em seu ventre viriginal. Concedei-nos pela intercessão da mesma Virgem Maria a graça de, ao comungarmos o corpo e sangue do Senhor, imitá-la, tornando-nos também nós dignas e puras moradas para o Filho do Deus vivo. E que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.